Nós estamos aqui na Central de Combate à Dengue da cidade de Sarandim para falar sobre os casos já registrados. Aqui ao meu lado, a Diná, ela que é Supervisora-Geral. Diná, quantos são os casos já registrados de dengue no município de Sarandim? Até o momento nós temos 1.702 casos notificados e 402 casos confirmados. Então, pela população de Sarandim, os números já registrados, isso é uma epidemia? Exatamente. Infelizmente, nós já estamos em epidemia. E o trabalho tem que se intensificar com isso. Qual que é o trabalho por parte de vocês aqui? O que é que vocês vêm fazendo para combater essa epidemia? Então, nós intensificamos o nosso trabalho com o bloqueio de veneno. Estamos realizando o bloqueio na parte da manhã, na parte da tarde. Fazendo as delimitações, que são as visitas nas casas para eliminar o número maior de focos que conseguimos. E a semana que vem, nós vamos estar tendo o apoio do carro do Fumacê. Aproveito, então, a oportunidade para fazer aquele apoio à população. Como que é que eles podem ajudar nesse combate? Afinal, se somente a prefeitura fizer a sua parte, mas a população não fizer, esse número pode continuar crescendo. O que é que o morador pode fazer, então, para ajudar? Então, nós pedimos mesmo a colaboração de toda a população, porque só o trabalho do agente de endemias não é o suficiente. Cada pessoa tem que ser responsável pelo seu quintal. Separar ali 10 minutinhos do seu dia, uma vez por semana, para olhar aquele quintal, tudo que estiver parando água, eliminar, jogar água. O que não for utilizar, jogar fora e não deixar a água parada, porque o objetivo é não deixar o mosquito nascer. Ele nasceu, qualquer um está vulnerável a ser contaminado.